Abertura Opa, 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 opa Moço, suba, suba, ioba Opa, opa, opa Ô, ererion Comigo, rua 15 Festa da 15 Embalá na casa de mãe Oço, mala e cara Oço, mala e cara Me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão Ao som da música Ninguém sensível A pulsação da tua casa Oço, suba, suba, ioba Opa, opa, opa Opa, opa, opa Oço, suba, suba, ioba Opa, opa, opa Oê, ererion Domingo, rua 15 Festa da 15 Embalá na casa de mãe Mãe Oço, mala e cara Oço, mala e cara Me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão Ao som da música Ninguém sem ser A pulsação da tua casa Pou cae no chão Vai, don't love my song Muito bem! Opa, 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 oa, oe, oe, oe